Olha, vamos para a nossa cozinha agora? Vamos fazer um empadão de palmito e você fala, ah, eu já tenho essa receita. É claro, mas só que essa é diferente, né gente? Vou lavando as mãos aqui só para eu tirar das mãos o produto. Lembrar que a Juliana Budi sempre traz receitas até clássicas, mas que tem sempre um que diferente do que a gente está acostumado. Para ganhar dinheiro é sempre muito bom, né Ju? Claro, eu já ganhei muito dinheiro. Não é verdade? Bom, e você trouxe outra vez também uma receita maravilhosa. Dá até água na boca de lembrar que você diz que é aquela que você guarda, que sempre que precisa de algo diferente. Eu sempre usei, você sabe que depois que eu vim aqui, eu fui em um jantar, eu levei, depois uma pessoa que estava no jantar comeu uma torta inteirinha daquela. Mas era boa mesmo, viu? Olha, vamos anotar os ingredientes, ó. Para a massa desse empadão que eu te falei que é diferente, a gente vai usar 500 gramas de margarina, 600 gramas de farinha de trigo, 1 ovo inteiro E uma pitada de sal O recheio a gente vai usar 2 colheres de sopa de azeite Meia xícara de chá de cebola picada 3 quartos de xícara de chá de tomate picado Tomate sem pele e sem sementes 1 vidro de palmito A gente vai usar a água desse palmito 1 lata de ervilha com a água 2 colheres de sopa de farinha de trigo 2 ovos 400 ml de leite Gema para pincelar e 1 pitada de sal Você põe o ovo no recheio? Põe Nunca vi isso Por isso que a receita é diferente É Olha aí É manteiga manter margarina comum? Margarina comum, mas com 70% de lipídio, tá? Tá, tem que ser uma quantidade boa de gordura, né? Porque se ela tiver muita água, ela não fica boa, não Não dá certo Mas não precisa ser aquela margarina especial que a gente vê? Não, pode ser aquela para a culinária, pode ser aquela de confeitaria Mas pode ser a margarina aqui Com 70%, né? 70% Tá, gentil O que que eu já li para o seu espaço? Essa, eu não vou colocar sal aqui porque essa margarina já é com sal Eu não achei sem sal Consigo fazer uma torta de qual tamanho? 25 cm e uma pequenininha com essa Ah, gente, 25 cm de diâmetro é grande, hein? É É aquela forma grande ali É aquela grande, tá? E fica alta, hein? Fica Hum, que delícia Então aqui a gente vai juntar os ingredientes, deve ficar bem homogêneo, né? É Até soltar da mão Olha, dá para usar na hora Ah, dá? Dá Não tem problema? Não Você falou no comecinho do programa que com essa mesma massa eu posso fazer a empadinha, né? Pode Também é fácil Vamos começar a fazer o recheio? Quer? Eu ligo a panela Essa aqui? É Acendendo aqui para você Quer que eu vou fritando? Eu quero Você põe o óleo O óleo Tá Tem gente que acha que o azeite muda o sabor Eu não acho, não Eu acho que é tão bom Azeite eu acho que combina com tudo, né? Eu também acho É só não deixar esquentar demais Pode É Pode aquecer demais, né? Senão Aí satura ele, né? Se esquentar demais, ele realmente altera o sabor Mas se você mantém na temperatura correta, não, né? Esquentou levemente, acrescenta o primeiro ingrediente E pronto, né? Pronto Aí ele vai dar mais sabor Nossa, nem falha, eu adoro E não precisa ser um azeite Ai, tem que ser um azeite caro Tem tanto azeite bom e barato por aí? Olha, uma vez Eu fui fazer uma degustação de azeite E aí começou Ai, porque se você usar azeite de má qualidade Você vai estragar a sua comida E o que que é de má qualidade? Você não vai usar um azeite que é óleo diesel, né? Não, gente, é Mas sabe que tem azeite que é mais ácido Azeite que é mais amarguinho Vai do gosto de cada um também, né? Você usando um azeite... Você comprando um azeite 0,5? De acidez? Pronto, né? Não importa qual seja Deixa eu pegar a forma pra você É, eu vou pôr mais um pouquinho de farinha Porque assim O calor do estúdio, né? É, a manteiga começa a derreter um pouco Aí ela começa a grudar um pouco Aí você pode pôr um pouquinho mais de farinha Pra soltar da mão Não tem problema A cebola você deixa assim ou você deixa a mão e sem mais? Até ficar um pouquinho transparente Até mais transparentinho, tá Tem gente que coloca alho no recheio Fica com sabor muito forte Então, Cátia, eu não gosto de alho Você não gosta de alho? Não Óbvio Eu gosto daquele alho torradinho no frango a passarinho Só Mas me faz muito mal Então, eu evito comer e eu também não coloco na comida Eu não gosto de sentir o sabor do alho Mas a comida fica extremamente saborosa também, assim, né? É, então assim, eu evito... Minha comida é muito pouco temperada Mas é bem saborosa Mas ela fica saborosa, assim As pessoas gostam Agora o tomate? O tomate 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 Sem pele e sem semente Isso Aqui você já coloca o palmito com... Eu misturo um pouquinho, frito um pouquinho e aí eu já ponho o palmito E por que você põe o palmito com a água? Porque senão eu vou ter que acrescentar algum caldo, certo? Certo Então eu já uso o caldo do palmito Ah, a água do palmito Que já tem um saborzinho de palmito também, né? Agora aqui a gente vai esperar levantar a fervura, né? E o ovo você põe aqui? Não, eu bato com o leite e a farinha Ah, depois quando você junta já tá tudo misturadinho A ervilha é por último, né? É Ou você põe agora? Não, daqui a pouco... Quando levantar a fervura a gente já acrescenta Agora vamos forrar o fundo Ah, eu vou bater o leite com o ovo e a farinha então Você sabe que quando a gente tava escolhendo a receita Eu falei pro Vitor Eu falei, Vitor, quando eu faço essa torta, todo mundo fala Esse ovo eu nunca pensei em colocar no recheio Eu falo, Jesus Aí ele fez assim, então você já fez Eu falei, não, mas eu faço sempre em evento Faz você de aqui, né? É, eu falo, eu faço muito em evento Ó, gente, farinha, os dois ovos e o leite Vamos bater E olhando, tirando o excesso do batom vermelho Que simples, menina! É muito rápido! Não deu nem pra ver qual era a música Olha a música! Com um toque Uma nota, não é um toque Agora o sal Aqui eu já ponho a ervilha E misturo aquela misturinha que a gente fez no liquidificador Da farinha Dos ovos E do leite, né? É Gente, esse recheio vai ficar bom E vai ficar diferente, hein? Deixa eu colocar aqui pra ele poder Chegar no ponto Em casa eu tenho que usar ele frio, né? Pra não cozinhar a massa É O recheio, né? Exatamente E você abre a massa fininho ou não tão fininho? Eu gosto da massa mais fina Tá Tá Mas tem gente que gosta de deixar a massa mais grossa Porque... Curte o sabor da massa também, né? É, e tem medo que quebrem na hora de cortar, de desenformar Aí é o gosto particular, tá? Tá Mas você deixa fininha E fica até mais bem assadinha, né? Fica mais crocante Uhum Olha, aqui a gente vai deixar ferver Até que ele engrosse desse jeito aqui, ó Fica bem cremosinho, tá vendo? Bem cremoso mesmo Aqui você abriu entre os plásticos Isso A gente sempre abre entre os plásticos, que é pra facilitar Tá Mas pra quem quer abrir só com a mão Também pode Colocando nos cantinhos, pode, né? Pode Aí depois a gente põe o recheio Tampa E tampa E passa Só a gema, você passa? Ou gemo? Olha, eu gosto de pôr um pouquinho de óleo Pra ela não ficar tão amarela Essas eu pus um pouquinho de óleo Você vê que ela não fica tão amarela Porque eu falei Só um pouquinho, né? É Aqui a massa tá grudando por causa do calor Nossa, tá quente aqui Aí ela vai derretendo a manteiga, né? Não tem jeito Mas ontem eu fiz, já usei e ela não grudou É, mas aqui esse estúdio tá quente, viu? Vou te dizer que tá quente Eu vou abrindo aqui pra você Enquanto você põe o recheio Ela tá bem molinha, coitada Só preferi ter uma mais durinha na geladeira Não Mas pessoal, que é mais fácil abrir ela assim, né? Aqui tem metade de uma receita Meia receita só? Aqui Do recheio Do recheio, tá Tem gente que não gosta também muito Cheio de recheio, né? Eu fiz um recheio Acei uma, deixei uma mais quentinha pra você experimentar Tá Eu não sei se você prefere mais quente ou mais fria Eu prefiro quente e fria Aí você pode experimentar dos dois jeitos É Depois você vai assar num forno com a temperatura Porque um dos segredos de um empadão, uma empadinha bem feitinha É a temperatura certa, né? Se você assar em temperatura muito alta, o que vai acontecer? Ela vai queimar na lateral E vai ficar crua embaixo Então tem que assar em forno baixo Em forno baixo, né? De 80 graus Tá De 40 a 50 minutos Tá bom Ops Dobrei aqui Puxar mais esse cantinho Eu acho que aí já vai dar Vamos ver Assim deu? Deu Olha, quatro mãos Então forno não pode ser alto Não Começou a dourar Eu fico atenta E pronto Já desligo E ele já tá na textura certa No tempo é difícil a gente falar Porque cada forno acaba tendo, né? Exatamente Uma temperatura E um tempo diferente Na empadinha é a mesma coisa, né? Mesma coisa Tá Aqui a gente vai pincelar a gema Junto com um pouquinho de óleo E forno Empadinha, gente É do mesmo jeito Você quer não fazer tortinhas menores É tudo igual Não esquece, ó Faz mais altinha pra ficar diferente, né? Menina, esse recheio fica divino Porque fica muito cremosinho Fica cremoso E a massa, gente do céu Parabéns, muito boa, viu? Obrigada Vem da quanto quilo? Eu vendo a torta Em torno de 60 reais É grande É Você tem que ver Porque assim Se você Ela custa De custo Ela sai em torno de 20 Tá Você tem que usar Você tem que usar Você tem que usar Ingrediente de boa qualidade Você não vai usar qualquer palmito Pra pessoa morder E ficar mordendo Mordendo, mordendo Não acabar nunca mais É muito bom Parabéns, tá? Os cursos ou encomendas Quem quiser Encomendas 353-649-994 Falou tão rápido Nem ouvi direito Encomendas 353-649-994 353-649-994 Isso Ou pelo Facebook Inbox Pode Juliana Abud É só me procurar Hum Tem um jantar de zárabo Exatamente Você continua fazendo? Continuo Maravilhoso Hum, aproveite Ó Facebook Juliana Abud Obrigada mais uma vez